no vídeo de hoje pessoal quero mostrar um aplicativo para você pedir empréstimo pessoal pelo celular android tá vou estar mostrando todo o processo que vocês vão precisar fazer para estar realizando a solicitação do empréstimo pessoal de você está lembrando que hoje a gente tem uma facilidade muito grande através dos aplicativos de celular então você consegue fazer essa solicitação do conforto da sua casa sem precisar ter que ir em uma agência para fazer essa solicitação vou mostrar tudo que vocês precisam saber nesse vídeo então fica ligado até o final para você não perder nenhuma das dicas e nenhuma das novidades aqui do nosso canal bom para a gente fazer essa solicitação pessoal a primeira coisa que você vai precisar fazer é acessar a play store lembrando que a play store é a loja oficial de aplicativos aí no celular android tá então você vai clicar aqui na play store e você vai acessar o campo pesquisar para você tá pesquisando pelo aplicativo então vou digitar aqui ó pesquisar você vem nessa opção aqui no campo de busca e você vai digitar pelo nome do seguinte aplicativo você vai colocar se empréstimo digitou dessa forma ele vai trazer um aplicativo aqui pra você está inclusive esse aplicativo ele tem uma avaliação de 4.2 é um aplicativo de classificação livre e através desse aplicativo você pode fazer antecipação do fgts pode solicitar empréstimo também pode solicitar o cartão tá então esse aplicativo tem várias opções que está disponível para vocês então aqui é um aplicativo de finanças e empréstimo como vocês podem ver aqui inclusive eu tenho o aplicativo já instalado aqui no meu aparelho do celular e eu vou mostrar para vocês como fazer a solicitação tá basicamente pessoal aqui que você vai precisar fazer para realizar essa solicitação o primeiro passo é você criar uma conta no aplicativo então esse vai ser o primeiro passo que vocês vão precisar realizar para tá solicitando e pedindo empréstimo pessoal de vocês então que se você observar eu tenho uma prévia de como é o aplicativo por dentro aqui como vocês podem ver quando você criar sua conta preencher os dados básicos que eu já vou mostrar para vocês também na prática você vai acessar essa tela aqui ó quando você fizer o login no aplicativo você vai ter uma opção chamada empréstimo pessoal e você vai colocar o valor não tá quanto que você precisa ele vai trazer a taxa aqui também a quantidade de vezes e também o vencimento e você tem opção para você tá contratando aquele pacote tá outra coisa interessante também que você pode fazer essa simulação de empréstimo através do próprio aplicativo então ele tem uma função para isso e eu também vou apresentar essa funcionalidade aí para vocês vamos lá então download concluído para você baixar você clica em instalar eu vou voltar aqui na área de trabalho então o meu aplicativo tá aqui disponível então eu vou abrir o aplicativo selecionando em cima dele esse processo aqui de abertura do aplicativo pessoal pode ser que ele demore um pouquinho mas ele vai carregar aqui para a gente bom estou na tela inicial do aplicativo a partir daqui você vai vir na opção entrar então você pode selecionar aqui o campo entrar marcou essa opção você vai vir aqui ó colocar o cpf e a senha de vocês se você não tiver uma conta e aí para você estar fazendo a solicitação do empréstimo de vocês é importante você criar sua conta tá então você vem aqui ó cadastre-se aqui você vai preencher alguns dados básicos como por exemplo cpf nome completo data de aniversário vai colocar também o número do celular e o endereço de e-mail e clica em continuar é basicamente isso aqui para você estar criando a sua conta assim que você tiver a sua conta já criada você vai fazer o login no aplicativo tá como é que funciona para você fazer o login coloca o cpf e a senha que você criou lá na etapa de cadastro você também tem a opção pessoal para você fazer uma simulação então você vem aqui em simular preenche esses dados básicos aqui ó e clica em continuar ele vai direcionar vocês para uma outra tela para você fazer a simulação aí também tá então é basicamente isso que vocês vão precisar fazer para que você ainda tá realizando a solicitação do empréstimo pessoal aí de vocês espero que o vídeo tem ajudado não esquece de se inscrever de também deixar o seu like e ativar o sininho de notificação tamo junto aquele abraço valeu e até o próximo vídeo